O Ciatem, que é o Centro de Inteligência em Agravos Tropicais Emergentes e Negligenciados, que tem como finalidade aprimorar o controle dos agravos tropicais emergentes e negligenciados no contexto do Piauí e em regiões similares. É ligado à Universidade Federal do Piauí. Então, o Ciatem realiza hoje, em parceria com o Governo do Estado, através da Secretaria de Saúde, uma oficina com respostas rápidas aos agravos emergentes do sarampo. Para falar sobre o assunto, nós convidamos a biomédica e organizadora da oficina, Miriane Araújo. Bom dia, Miriane. Bom dia. A oficina daqui a pouco já, não é isso? Isso. A oficina vai ser realizada hoje no auditório do Cine Teatro da Universidade Federal. A oficina está sendo realizada em parceria com a Secretaria, Ministério Público, COSEMES, que é o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde e também a FAPEP. Certo. Agora, ela é voltada para quem, essa oficina? Então, a oficina é voltada para os profissionais de saúde, gestores municipais e estaduais, controle social, população, sociedade civil. Então, toda a população, ela pode ir com o nosso principal objetivo, é alertar a todos sobre o risco eminente de uma reintrodução do sarampo no país e no Estado, para que todos possam ter conhecimento de quais medidas devem ser tomadas diante dessa instalação desse agravo. Então, dá tempo aí do pessoal participar. A oficina tem início daqui a pouco, não é isso? A Miriana, saindo aqui do Bom Dia Assembleia, vai direto. Então, para a oficina dá tempo de participar. Tem algum tipo de protocolo antes, alguma inscrição? Não, a inscrição pode ser feita na hora, a gente está lá com a mesa de credenciamento, para que a população que não tenha feito inscrição anterior ao evento, possa estar realizando a sua inscrição ainda hoje. Certo. Quem é que vai proferir? Então, a oficina, a programação da oficina, ela está organizada, né, primeiramente com a falar da situação clínica do agravo do sarampo, que vai ser proferida uma palestra pela doutora Dorcas Lamonnier, que é uma médica pediatra com doutorado em infectologia e medicina tropical. Em seguida, a gente vai ter uma mesa, né, de discussão que vai ser mediada pelo COSEMES. Nessa mesa, a gente vai ter a coordenação de epidemiologia do Estado do Piauí, né, representada pela Secretaria de Saúde do Estado, a coordenação de imunização, também representada pela Secretaria de Saúde do Estado e o Ministério Público. Então, a gente vai ter esses entes, né, mediando essa mesa e essa discussão. Em seguida, a gente vai abrir para o esclarecimento de todo o auditório. Por que o C.A.T. resolveu, então, chamar essa temática, então, do sarampo, então, para esta oficina, Liliane? O C.A.T. preocupado com a disseminação em relação a esse agravo, né, por ser um agravo bastante contagioso, né, de fácil transmissão, ele é transmitido ao falar, né, ao tossir, ao espirrar, e de alta letalidade, e tem sido uma preocupação para todos os profissionais de saúde, devido a essa confirmação, dessa reemergência desse agravo no país, né, o C.A.T. tem preocupado, então, com essa temática, resolveu, então, chamar todos os profissionais da sociedade para a gente poder, hoje, estar discutindo, alertando, esclarecendo dúvida acerca das tomadas de decisões baseadas em evidência, né, para que todos possam, de forma bastante clara, poder conduzir as suas ações diante desse agravo. O Piau, inclusive, já tem um caso registrado, né, embora sendo um caso importado, mas, de qualquer maneira... É bastante preocupante, né, não nos deixa tranquilos em relação a esse caso, né, um caso que é importado, né, de um paciente do estado do Piauí, mas que foi a São Paulo, né, de um município do estado, no entanto, nos deixa bastante alerta, né, em relação a esse caso, uma vez que essa reintrodução dessa doença se dá em detrimento às baixas coberturas vacinais, né, E a gente sabe que é um problema não só dos municípios do Piauí, mas de todo o Brasil, né, as baixas coberturas vacinais. E isso, né, propicia a circulação viral e facilita ainda mais um ambiente favorável para a disseminação do vírus. Inclusive, nós acompanhamos aí na reportagem anterior mostrando que doses de vacina já foram disponibilizadas, mas, infelizmente, o brasileiro não tem a cultura da vacina, né. Às vezes, os adultos não têm a carteirinha, a cardeneta, né, de vacinação. Pensa que somente as crianças, né, têm esse direito. E é uma doença que ela pode atingir diversos segmentos da população em diversas faixas etárias, Viriana. É isso mesmo. Então, a gente faz aqui esse alerta, né, para a população procurar as unidades básicas de saúde, principalmente, né, principalmente de crianças, né. O Ministério da Saúde preocupado com essa situação, né, com esse surto, instituiu, inclusive, a dose zero para crianças de seis meses a onze meses e vinte e nove dias. No entanto, essa criança, ela precisa seguir depois o calendário vacinal, né, normal. E aí a gente faz esse alerta exatamente para a sociedade, para a população procurar a sua unidade básica e verificar como é que está a sua situação vacinal. Sarampo era um mal que praticamente não estava erradicado do país. Isso. Inclusive, o Ministério, ele tinha, o Ministério não, o Brasil tinha recebido o certificado, né, de erradicação da doença. No entanto, o Brasil perdeu esse certificado devido a essa reintrodução. Então, vamos lá, então, Miriana. É a oficina, então, promovida aí pelo SEATEM, é o Centro de Inteligência em Agravos Tropicais da Universidade Federal do Piauí. Tem início, portanto, logo mais às oito horas da manhã. Vamos falar mais um pouquinho, então, do papel do SEATEM, que ele trabalha também... Então, o SEATEM é um Centro de Inteligência em Agravos Tropicais e Emergente. Ele foi criado pelo doutor Carlos Costaneri, que é um médico, né, infectologista bastante conhecido. E é uma parceria entre a Universidade Federal e a Secretaria de Saúde do Estado. O SEATEM, ele tem como principal objetivo intermediar ensino e serviço, através de uma melhoria das políticas públicas, baseada em evidência, né, para que a gente possa tomar uma decisão, né, diante de uma evidência científica. Então, o SEATEM foi criado exatamente nesse sentido. E aí, o SEATEM tem várias propostas. E uma das propostas do SEATEM é esse ciclo de palestras, né, e aí, esse mês, nós estamos realizando essa palestra que tem como tema o Saram. Ok, então, Miriane Araújo. Muito obrigado, tá bom? Pela participação aqui. Bom evento. Obrigada. E aí, a gente, né, convida, né, reforça, agradece o espaço e convida a todos os ouvintes, né, para participar, né, logo mais lá no Cine Teatro da Universidade Federal do Piauí, da nossa oficina que tem como tema Saram. Ok, então. Bom dia para você. Bom dia. Bom dia.